Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Hoje é quarta-feira, do ano de 2021. E hoje, meus amores, quarta-feira, temos aulinha de língua portuguesa, né, crianças? Que legal, né, meus amores? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre encontro consonantal, certo? Mas o que é um encontro consonantal? Gente, alívia! É um encontro de quê? De duas ou mais consoantes na mesma palavrinha, na mesma palavra, né, meus amores? Existe, olha só, os encontros consonantal, eles podem ser separáveis ou inseparáveis. Estão lembrados da nossa última aulinha, hein? Hum, que bom! Então, olha só, meus amores, vamos iniciar realizando a correção no livro de língua portuguesa de vocês, certo? Nos amores, nas páginas 39, 40 e 41, certo? Nos amores, então vamos lá, prestando bastante atenção na nossa correção, bora lá, crianças? Vamos iniciar a nossa correção na página 39. Temos aí um, circula os encontros consonantal das palavras abaixo, olha só, meus amores. A primeira palavra que tem aí na letra A é Brasil, olha só. Cadê o encontro consonantal aqui da palavra Brasil? Aqui, tia vida, ó, ó. Temos o B e o L, não é isso? Temos juntinhos, juntinhos. Muito bem. Na letra B, olha só, crianças, temos a palavra flauta, ó, flauta. Ó, flauta. Cadê o encontro consonantal da palavra flauta? Cadê? Ó, aqui as duas consoantes, juntinhas, juntinhas, o F e o L. Na letra C, temos que palavrinha aí? É a palavra blusa. Olha só, blusa. Blusa. Cadê o encontro consonantal da palavra blusa? Aqui, o encontro de duas consoantes, juntinhas, ó. O B e o L. Na letra D, olha só, crianças, temos aí a palavra atrasado, ó. Atrasado, ó. Atrasado, ó. Atrasado, ó. Na palavra atrasado, temos o encontro consonantal? Sim. Temos, ó, a letra T e o R, duas consoantes juntinhas. Na letra E, temos a palavra clone. Clone, olha só, clone. Clone. Na palavra clone, também encontramos o encontro consonantal, não é isso? Ah, olha só, temos aqui, ó, a consoante C e a L juntinhas, não é isso? Não, entra F. Temos aí a palavra preço. Olha só, preço. Na palavra preço, temos aqui, ó, ó, duas consoantes também, ó, juntinhas, o P e o R. Não é isso, meus amores? Não, traguei. Temos aí a palavra frase. Olha só, ó. Frase. Na palavra frase, também temos o encontro consonantal? Temos o encontro consonantal? Temos sim, ó. Temos, ó, as consoantes F e o R que estão juntinhas. Na letra H. Que palavrinha tem aí? Vamos ler, tarapia? Quem aí vai ler? Muito bem. A palavra é atleta. Atleta. Olha só. Na palavra atleta, temos alguns, pessoas. Temos consonantes juntinhas? Temos consonantes juntinhas? Sinte a alívio, ó. Temos a consonante T e a consonante L juntinhas. Vamos agora para a letra I. Olha só. Que nome nós temos aí? É a palavra aplaudir, aplaudir, ó, aplaudir. A palavra aplaudir possui encontro da letra P, da consoante P e da consoante L, ó, aqui na palavra aplaudir. A letra J, ó, a tia vai colocar aqui, ó. Temos aí? Que nome temos aí? Quem dá a letra Tia? Glória, olha só, Glória, ó, no nome Glória também encontramos encontro com o som não tá, ó, não é isso? Temos aqui, ó, as consoantes G e o L juntinhos. Na letra K, temos aí? Que palavrinha temos aí? Creme, olha só, creme, creme. No nome creme, também encontramos encontro com o som não tá, não é isso? Ó, as letras C e R, as consoantes C e R juntinhas. E na letra L, temos a palavra estrela, ó, estrela, olha só, meus amores. Na palavra estrela, também temos encontro com o som não tá, ó, temos as consoantes T e R juntinhas. Muito bem, crianças, vamos agora para o dois. Vamos aí? A seguinte proposta no dois. Complete as palavras usando os encontros com o som não tá, olha só. Na letra A aqui, temos a palavra bicicleta. Olha só, nós vamos completar, ó, os encontros com o som não tá, ó, tá? Escrevem o que? O C e o R, certo? As consoantes C e R. Ah, o encontro com o som não tá, o da palavra bicicleta. Na palavra, na letra B, gravata. Olha só, vamos completar com o Q, com o G e o R, No encontro consoamental da palavra gravata Letra C, temos a palavra livro Olha só Completamos com o V e o R Com as consoantes V e R Na letra D, temos aí a palavra flanela Nós vamos completar com o Q Com as consoantes FL Muito bem Na letra E, temos aí Que palavra é essa? Hein? Quem conseguiu? Hein, meus amores? É a palavra tigre Olha só Vamos completar com o Q e o R E na letra F, temos aí a palavra fraco Vamos completar com as consoantes F e R Fraco Muito bem, meus amores Vamos agora, meus amores, para o 3 Olha só Temos a seguinte proposta Escreva as palavras do quadro nos espaços corretos Completando as frases Completando as frases Depois leia cada uma em voz alta Olha só A tigre vai colocar aqui no quadro As palavrinhas aí que estão no quadro Que são Pneus Obstáculo Objetos Objetos Magda Observou E admirado Olha só Na letra A, temos aí Minha tia se chama Minha tia se chama Como? Como é o nome dela? Hein? Ó Minha tia se chama Pneus? Não Minha tia se chama Obstáculo? Não Minha tia se chama Objetos? Não Qual é o nome próprio que temos aqui? Magda Minha tia se chama Magda Muito bem Na letra B Temos aí a frase A bolsa e a carteira são Bolsa e carteira são o que? Objetos Ó Objetos Muito bem Na letra C Olha só Crianças O cavalo pulou O cavalo pulou o que? O obstáculo Obstáculo Muito bem Crianças Na letra D Olha só Temos aí O carro tem O carro tem o que? Pneus Não é isso? Vocês vão completar com a palavra Pneus Na letra E Olha só Olha só Temos aí Você já Como o céu está estrelado Você já o que? Obstêvou Muito bem Ó A palavra é Obstêvou Muito bem Meus amores Vamos agora para o 4 Olha só Coloque o R intercalado Nas palavras abaixo E forme palavras Com encontros Com encontros Consonantais Sigam no Ateu Temos aí Tem Olha só Colocando o R Vai ficar Trem Trem Não é isso? Um trem Não O próximo é Pega Ó Temos aqui a palavra Pega Ó Não é isso? Vamos colocar o R Ó Se a tia colocar o R aqui Ó Depois do P Eu vou formar a palavra Pega Muito bem Próxima palavrinha é Fio Ó Fio Se a tia colocar o R Depois da consoante F Eu vou formar outra palavra Não é isso? Eu vou formar a palavrinha Frio Muito bem Próximo Botar Ó Botar Se a gente colocar o R Ó Depois da consoante B Eu vou formar a palavra Brotar Muito bem Brotar Sopa Ó Sopa Ó Vou colocar o R Depois da consoante P Ó Eu vou formar a palavra Sopra Sopra Sopa Sopra Certo? Tapo Ó A palavra agora é Tapo Se a gente colocar o R Depois da consoante P Eu vou formar a palavra Eu vou formar a palavra Trapo Muito bem Trapo A palavra agora é Peço Colocando o R Depois da consoante P Eu vou ter a palavra Preço Olha só Já mudamos totalmente o significado da palavra Não é isso? E por fim Temos a palavra Feio Feio Colocando o R Depois da consoante F Ó Eu vou formar a palavra Feio Certo meus amores Vamos agora meus amores Para a página 40 Temos a seguinte proposta Olha só Circule o encontro consonantal Das palavras do quadro Olha só Temos aí A primeira palavrinha que tem aí É a palavra Salto Olha só Salto Na palavra salto Onde está o encontro consonantal? Ó Nas consoantes L E T Muito bem Próxima palavra Brasil Olha só Brasil 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 Ó Onde está o encontro consonantal? O B E o R Muito bem Próxima palavrinha é Flores Olha só Flores 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 Na palavra flores Aonde está o encontro consonantal? O F E o L Próxima palavra é Rápido Olha só Rápido Rápido Aonde está o encontro consonantal? Entre o P Nas consoantes P e T Próxima palavrinha Próxima palavrinha Qual é? Fraco Olha só Fraco 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 Temos aqui ó Onde está o encontro consonantal? Nas consoantes F Fraco Fr Próxima palavra é Adjetivo Olha só Adjetivo Na palavra adjetivo Aonde está o encontro consonantal? Hein? Nas consoantes D e J Próxima palavrinha é Acordo Acordo Olha só Acordo Aonde está o encontro consonantal? Hein? Ó Nas consoantes R e D Muito bem Próxima palavra é Cravo Ó Temos aí Cravo Aonde está o encontro consonantal? Hein? Nas consoantes C e R Muito bem Crianças Agora Separe as sílabas das palavras Acima Inserindo-as Olha só Na coluna correta De Acordo Com o encontro consonantal que possuem Olha só Aí no livro de vocês Tem dois Tem dois, não é isso? Dois quadradinhos Um de quê? Encontros consonantal o quê? Que ficam na mesma sílaba E que ficam em sílabas diferentes Não é isso? Então, para isso Nós vamos ter que separar As sílabas dessas palavrinhas aqui Certo, crianças? Olha só Temos aqui a palavra Salto Olha só Salto Salto O encontro consonantal Eles ficam em sílabas separadas Não é isso? Eles estão em sílabas separadas Próxima palavrinha Flores Olha só Flores Flores Possuem duas sílabas E eles permanecem na mesma sílaba Juntinhos O F e o L Então, eles são o quê? Eles ficam na mesma sílaba Próxima palavra É qual? Brasil Brasil Olha só Brasil Possui duas sílabas também O B e o R Continuam juntinhos na mesma sílaba Próxima palavra Qual é? Rápido Olha só Rápido A palavra rápido Rá Rápido Eles ficam em sílabas separadas Não é isso? Olha só Eles se separaram As consonantes Próxima palavra Qual é? Fraco Olha só Eles continuam o quê? Na mesma sílaba Muito bem Adjetivo Olha só Adjetivo Adjetivo Vamos lá Vamos lá Vamos separar essa palavrinha Adjetivo Olha só Adjetivo Adjetivo Possui quatro sílabas O encontro O encontro das consonantes Cada consonante ficou em uma sílaba Elas se separaram Então elas ficaram em sílabas diferentes Não é isso? Próxima palavrinha É Acordo Vamos lá Crianças Olha só a palavra Acordo Ó A Codó Elas também, ó Ficaram em sílabas diferentes E por fim Temos aí a palavra Cravo Olha só Cravo Elas continuam juntinhas Na mesma sílaba Certo Crianças Vamos agora Para os seis Temos aí Leia as palavras E depois Separe-as No quadro abaixo De acordo com a classificação Dos encontros consonantais Vamos ler as palavrinhas Meus amores Flauta Problema Flor Magno Flecha Ritmo Objeto Preste atenção Agora nós vamos colocar aqui Nesse quadrinho Os encontros Consonantais Separáveis E Inseparáveis Certo? Como foi que ficou aí? Em crianças Os encontros consonantais Os encontros consonantais Separáveis Quais são? Magno Ritmo Objeto E os encontros consonantais Inseparáveis São Flecha Problema Flor E flauta Muito bem Crianças Vamos agora para a página 31 Olha só O 7 Forme palavras Com os encontros consonantais Observe o modelo No quadro abaixo Olha só Temos aqui Com BR E continuamos aqui Com aço Eu vou formar a palavra Braço BR Com avo Vou formar Bravo BR Com Uta Eu vou formar Bruta Certo? Meus amores Vou formar alguma palavrinha Com BR E ato? Não Vou formar o que? Brato? Não Com CR Só formamos Que palavrinha? Cravo Muito bem Com DR Qual foi a palavrinha Que conseguimos formar? Grama Muito bem Com FR Formamos o que? Fruta E frade Não é isso? Muito bem Com GR Gravo Gruta Grato Graça Grilo Grade E grama Muito bem E com PR Formamos o que? Prato E praça Com TR Traço Travo Truta Trato Traça E trama E trama Muito bem Crianças Vamos agora para o oito Olha só Crianças Siga as setas E escreva as palavras Formadas Olha só Estrago Formamos a palavra Estrago Estrada Que é igual Estrada Esparagrapó Esparagrapó Que palavra formou? Esparagrapó Muito bem Com TRU Olha só TRU Muito bem Muito bem Crianças E aí meus amores Já realizaram toda a correção em crianças Muito bem meus amores Agora presta atenção Vocês vão pegar o caderno de pesquisa de vocês Certo? Crianças E vão procurar revistas para recorte, livros que vocês tenham em casa O material de vocês de pesquisa, certo? Aí na casa de vocês Tesoura e cola Tesoura sem ponta, meus amores Vocês vão pesquisar palavras com encontro consonantal Palavrinhas com encontros consonantais, certo? Meus amores Vocês vão pesquisar dez palavras com encontros consonantais, certo? Meus amores Depois vocês vão escolher três palavrinhas dessas que vocês pesquisaram E vão formar frases com essas palavrinhas, certo? Crianças Depois registra, certo? E envia no PV da tia Certo, meus amores? Um grande beijo no coração de cada um de vocês Fica com Deus e até a próxima aula Tchau, crianças